No último quarto, o Boston simplesmente acertava tudo o que tentava de 3 pontos e Derek White e Jalen Brown lideraram a vitória do time Celta pra cima do Warriors. Assim, vencendo o primeiro jogo e roubando... Quando você enfiar a faca, você roda, para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Cara, esse time já merecia ser campeão nesse ano aí, cara. Caralho, Braz de Chivas. Ainda bem que você sabe o que tava fazendo. Vamos lá, então. Documentário do Stephen Curry, parte 2. Antes da gente começar, a galera do canal no YouTube, né, que não acompanha as lives aqui na Twitch, estão com a sensação de que eu sou hate do Stephen Curry. Cara, eu não sou hate do Stephen Curry, nem hate do LeBron também. Eu respeito os caras pra caralho. Recentemente, num trabalho meu com a NBA, eu defendi a entrada do Stephen Curry no top 10 ao time de todos os tempos. Só que eu torço pra um time que foi vice-campeão pro Stephen Curry. Eu torço pra um time que foi vice-campeão algumas vezes pro LeBron James. Então, você do YouTube poderia me dar o direito, uma licença poética, pra de vez em quando poder fazer uma piada de que eu não aguento mais perder pra esses caras? Será que eu posso? Ou eu tenho que viver lambendo os caras que ganharam do meu time todas as vezes? Hein? Será que tu me dá essa liberdade? Então, tranquilo, estamos aqui pra assistir a segunda parte do Stephen Curry no documentário. Vai! Não tem como, pô. Eu tenho que ficar vivendo mamando os caras? É complicado. Eu já aguentei muita porra calada, cara. Eu já aguentei muita porra calado. Muita palhaçada pro meu lado. Pô. Aí eu tenho que ouvir de torcedor do Oeste. Ai, nossa. Que chato o LeBron James. Ai, o LeBron James me eliminou. Eu fiquei 14 anos esperando o meu time ser campeão, cara. E passar do LeBron. Porra, cara. Tá de sacanagem, cara? Vai! Playoff 2022. Primeiro rodado. Começou! Cara, eu já falei isso algumas vezes, tá? E eu vou repetir isso hoje. O que aconteceu nessa série contra o Nuggets que foi impressionante, mas deu resultado. Foi Jordan Poo começar os jogos como titular, mas não no lugar de Klay Thompson, e sim de Stephen Curry. Stephen Curry começou todos os jogos da série contra o Denver Nuggets vindo do banco. E Poo deu conta do recado. sendo cestinha do time nos dois primeiros jogos, jogando uma barbaridade na sua estreia do playoff. Ele joga um pouco, né? Apesar da série ter sido resolvida em cinco jogos, não foi tão fácil quanto parece. Jokic fez jogos sensacionais, sendo praticamente imarcável, mas Draymond Green fez um ótimo trabalho nerfando o atual MVP, com direito a game winner defensivo no jogo 3. O time do Warriors foi incrível nessa série, e um dos momentos mais lendários de todos os playoffs que permanecem até hoje no NBA, foi a criação da famosa comemoração de Stephen Curry. Night-night. Após fazer a sexta decisiva no jogo 3 e no jogo 5 da série. Ele fez quietinho ali, viu? Ninguém reparou. E assim, o Warriors eliminou o Nuggets e avançava para enfrentar o Memphis Grizzlies na segunda rodada, com um gostinho de vingança, após terem sido eliminados para os ursos no play-in do ano anterior. Esse foi o prome do Jordan Poole? Acho que sim, né? O problema do Jordan Poole, cara, é que ele é um jogador... Eu gosto do Jordan Poole, já falei, eu gosto de um jogador peladeiro meio irresponsável, tá ligado? Meio que, porra, vai fazer uma gracinha, vai dançar na cara do adversário. Aquele jogador que vai meter 30 pontos num jogo, depois vai fazer 3 jogos seguidos de 10 pontos, vai meter outro jogo de 30 pontos. Eu gosto, eu gosto. Me apetece. Acho que os times precisam ter esse desafio a ser. Mas eu acho que a galera, assim como... Acho que a maioria desses times que tem esses jogadores, quando é um time que é muito midiático, eu acho que, dependendo da cabeça do jogador, eu acho que ele leva muito para a cabeça do jogador, eu acho que ele não se vê assim. E o problema que ele teve também com o Draymond Green, eu acho que atrapalhou muito o Draymond Green, mano. Mas o Jordan Poole, pô, ele jogou muito nesses playoffs aí. Ele jogou bastante, ele jogou bem nesses playoffs. O Warriors não tinha mando de quadra contra o Grizzlies, então os dois primeiros jogos foram em Memphis. Os dois primeiros jogos foram extremamente físicos, mas no jogo 1, o destaque do Warriors foi Jordan Poole vindo do World com 31 pontos, sendo decisivo no jogo. O final do jogo foi dramático, com o Klay Thompson acertando a bola de 3 pra virar o jogo. Mas depois ele erra dois lances livres seguidos e dá a chance do Memphis virar. Mas aí, Jamoran errou e Stephen Curry se aproxima e faz aquele trash talk maravilhoso. Ele deu o airball, velho. Caralho, airball da bandeja, né? Mas o Jamoran tinha razão, né? O Oeste não assusta, né? O que assusta é o Celtics. Tá aí. A série voltou pra São Francisco empatada em 1x1. Meio tardio, mas ele tinha razão. Porém, o Warriors voltou pro segundo tempo avassalador e massacrou o time do Tennessee. Liderando a série, com destaque para a lesão de Jamoran, que o deixou fora de toda a resta da série nos playoffs. Asterisco. Asterisco. Eu falo, cara. Assim, eu falo. E aí, parece uma besteira, né, cara? É óbvio que eu tô brincando com a parada do asterisco, mas assim... Cara, é muito difícil. Você vai ter que garimpar e vai ter que pesquisar. Legal. Muito difícil um time que não tenha se beneficiado. E aí, pô, você entende isso como você quiser. Pelo caminho com uma lesão, mano. Do adversário, tá ligado? Tipo, é uma das paradas mais comuns. Você só tem que ter a sorte de não acontecer com o seu time. Aconteceu com o Ságio 2022. Não tô dizendo que isso foi o fator que decidiu para o Golden State. Só que aconteceu também. Então você precisa ter a sorte de torcer para um time de que não vai sofrer com essas lesões. Aconteceu com o Ságio e com o Pozingis, que poderia ter sido a ruína do time. Tá ligado? Mas assim, é foda, mano. É foda. Acontece. É duro. Aconteceu com o Anjos também. Aconteceu com o Houston. Todos pensaram que o restante da série contra o Memphis seria fácil sem o Moran. Mas foi totalmente o contrário. O Memphis começou a jogar melhor sem o Jah. E o jogo 4 foi extremamente equilibrado. Sendo decidido nos momentos finais com uma partida absurda de Stephen Curry. Fim. Curry. BAM! Fim. Jackson. É bloqueado por Green. 10 segundos de tempo. O Warriors poderia fechar a série no jogo 5, mas foi simplesmente surrado para o Memphis fora de casa, deixando uma leve faísca de esperança para os Grizzlies. O jogo 6 voltou com o lendário Game 6, Klay. Klay Thompson foi impecável no jogo e liderou o time na pontuação. Bravaso. O jogo 6, Spaceballs. É especial. Mano, mano. Vamos lá. Eu te disse que a Dynastia não estava terminada. Tá carinho, Lucas. Isso, mano. O que que aconteceu? Cara, os caras derreteram, mano. E Luka Doncic, o maior talento jovem da liga. O jogo 1 foi um atropelo do Warriors, se impondo ofensivamente e defensivamente o jogo todo, mostrando sua força para intimidar o Mavis desde o começo da série. No jogo 2, o Warriors teve sua maior prova de resiliência de todos os playoffs. O time chegou a perder o jogo por mais de 20 pontos, com o Luka Doncic destruindo o jogo inteiro. Mas o grande jogo de Luka não foi suficiente para vencer. Pois a partir do terceiro quarto, o Warriors simplesmente foi perfeito no ataque da defesa e Klay e Stephen Curry, junto com todo o time, deram conta do retalho. Até mais um night night do Stephen na cara de Luka Doncic, selando a vitória no jogo 2. Cara, agora que eu reparei. O Luka jogou duas finales de conferência e uma final da NBA já? É isso, não é essa conta? No jogo 3, o Warriors foi extremamente dominante o jogo inteiro, com o Luka tentando provocar o Curry, mas ele provocou o cara errado, pois no mesmo jogo o Steph devolveu a provocação. E além disso, o Luka ainda sofreu a dunk do ano de Andrew Riggins. O Luka vai para o Balloran! Nossa! Descobre o hammer! O Balloran? Bota tempo para o Balloran, mano. Muito tempo, mano. Muito tempo, mano. Olha ele! Olha ele! Tinha de gol. Pouro 3. Bullseye! O Warriors abria 3 a 0 na série e nenhum time na história da NBA tinha virado esse placar. Mas o jogo 4 começou e o Dallas não queria ser varrido. Então foram lá e atropelaram o Warriors nos três primeiros quartos. Uma vantagem que chegou a ser de quase 40 pontos. No último quarto, a garotada do Warriors quase chegou a virar o jogo, mas não foi suficiente. O time perdeu e o jogo foi a São Francisco tentar fechar a série em casa. E finalmente, depois de toda a desconfiança da mídia, voltar às finais da NBA. Com a partida apagada de Steph, Andrew Riggins e Klay Thompson foram simplesmente letar do jogo. E não deram chance ao Dallas em nenhum momento. Assim, vencendo a Conferência Oeste e chegando às finais da NBA. Sua sexta final em oito anos. No ano de 2022, a NBA criou o prêmio de MVP de final de conferência. E o primeiro vencedor do prêmio Magic Johnson MVP do Oeste foi Stephen Curry. Cara, antes da gente ver isso aqui, eu quero deixar claro que nós falamos isso e nós vamos repetiremos com todas as letras, sem tirar nem pôr. Na minha opinião, você pode não concordar, esses playoffs e especialmente essas finais do Stephen Curry, pra mim, além de outras coisas que ele já fez e o credenciava também, mas pra mim, assim como o nosso camisa 30 colocou aqui, foi a redenção de Stephen Curry e foi o carimbo, não que ele precisasse do meu carimbo, tá? Mas foi o carimbo pra colocá-lo entre os 10 maiores de todos os tempos, na minha opinião, beleza? Mas por que eu tenho essa opinião? Por vários fatores, além do jogo, além do legado dele pessoal, além do legado dele em time, né? Coletivo, além do legado dele na mudança do jogo e além do que ele fez nesses playoffs e nessa final aí. Então, pra mim, foi meio que o carimbo pra ele entrar nesse top 10 all time, na minha opinião. Você pode não concordar, pode botar ele no top 25, pode botar ele no top 30, não tem problema. Mas, na minha opinião, foi o que meio que credenciou. Sim, o Warriors estava nas finais da NBA e iria enfrentar o forte time do Boston Celtics. Como sempre, o time do Warriors foi subestimado, como já estava sendo desde o começo da temporada. E a ESPN soltou uma estatística de probabilidade de vencer as finais, dando 88% de chance ao Boston Celtics e apenas 12% ao Golden State Warriors. E com essas odds, as finais da NBA começaram. No jogo 1, o Golden State começou pegando fogo, principalmente Stephen Curry, que com certeza estava com aquela narrativa de nunca ter vencido o MVP de final da carreira. E começou o jogo de uma forma lendária, com 6 bolas de 3 no primeiro quarto. O time da Califórnia controlava o jogo até o final do terceiro quarto, quando o apagão começou. No último quarto, o Boston simplesmente acertava tudo o que tentava de 3 pontos e Derek White e Jalen Brown lideraram a vitória do time Celta pra cima do Warriors. Assim, vencendo o primeiro jogo e roubando. Quando você enfiar a faca, você roda, para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Cara, esse time já merecia ser campeão nesse ano aí, pô. Caralho, Braz e Chivens, ainda bem que você sabe o que estava fazendo. Mando, mano de quadra do Golden State. Após o fim do jogo 1, praticamente todo mundo... Não tem como perder, abriu 1x0 fora de casa, é nosso já. Comemora. 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 E com o terceiro quarto avassalador do Warriors, o time venceu o jogo. Sem esquecer daquela bola de 3 incrível de Jordan Poole, no meio da quadra. O Warriors empatava a série e iria ter a dura missão de vencer pelo menos um jogo fora de casa, para retomar o mando de quadra. Mas todos sabiam da força do Boston Celtics jogando nos seus domínios de Tidy Garden. O jogo 3 começa com o início de jogo avassalador do Celtics. Felizmente não defenderam o Jardim. Foi ruim até vinha fazendo bons papéis defensivos. Mas ofensivamente não conseguia entregar quase nada. Dava para ver até momentos de nervosismo do camisa 23 do Warriors. Steph fez de tudo no terceiro quarto para o time voltar ao jogo. E até chegou a virar o placar. Mas no último quarto, os Celtas voltaram com tudo e fecharam o jogo. No pós-jogo, os torcedores de Boston começaram a encher o saco de Curry nas redes sociais. E ainda criaram banners em vários restaurantes que diziam Aisha Curry não sabe cozinhar. E para quem não sabe, Aisha é a esposa de Steph. E ela trabalha muitas vezes com coisas de cozinha e gastronomia. Cara, esses torcedores de Boston simplesmente instigaram ao melhor momento desse vídeo. A atuação lendária de Stephen Curry no jogo 4 das finais. Já no começo do jogo, o Steph começou muito bem. E após uma bola de três no primeiro quarto, Curry foi até o banco e a torcida dos Celtas E gritou na cara deles. Isso mesmo, no primeiro quarto. Stephen Curry não estava para brincadeira naquele jogo. E toda vez que os Celtics abriam uma vantagem, Curry iria lá e diminuía a vantagem. No último quarto, o Golden State equilibrou o jogo com a bola de três absurda de Klay Thompson. E depois disso, Stephen Curry decidiu o jogo bailando na frente de Marcus Smart e Robert Williams. Depois disso, com a bola de três destruída. Stephen Curry decidiu o jogo bailando na frente de Marcus Smart. O que é sobre o seu t-shirt? Eu não posso ler a parte final. Aisha Curry pode cozinhar. Você pode me contar a história disso? Você tem que perguntar em torno da sala e perguntar no Twitter. Sim, absolutamente. Essa atuação de Stephen Curry no jogo 4 foi simplesmente lendária. E com certeza foi uma das maiores atuações de um jogador em um jogo de finais na história da NBA. Resultado, o Warriors recuperou o mando de quadra e agora voltava para o Chase Center com 2x2 na série. Era só ganhar esse jogo 4, cara. Time filha da puta, cara. Porra! Time filha da puta, cara. O que é acontecendo? O que é acontecendo? A voz dele ficou baixa no vídeo. Acho que é fico merda aqui. Não podemos esquecer do grande jogo de Jordan Poole. Que quando os Celtics se aproximaram do placar no terceiro quarto Ele fez isso aí mais uma vez nas finais O The State Warriors fez o último quarto de Almanac E venceu o jogo colocando um 3x2 no placar E precisando de apenas mais uma vitória pra vencer as finais Então o time viajou até Boston sabendo o que eles precisavam fazer Cara, o time perdeu dois jogos no TG Garden Dois jogos no TG Garden O jogo 6 começou com um ímpeto absurdo dos Celtics Impondo seu ritmo e jogando muito Querendo mostrar que eles não iriam perder aquela série jogando no TG Garden Mas aí o Golden State Warriors mostrou quem é que manda no jogo E aplicaram uma run de 21x0 no Boston Celtics Quando você for comentar aqui no meu canal no Youtube Pra respeitar o Stephen Curry e ir me chamando de hater Você lembra dessa informação que você acabou de ouvir Lembra dessa informação Porque eu acho que eu sou bastante respeitoso com o Stephen Curry Pra um torcedor E como profissional ainda mais Então você lembra dessa informação antes de você digitar qualquer coisa aqui Beleza? Colocou todos os jogadores celtas em choque Além de ter transformado o TG Garden em uma verdadeira biblioteca Stephen Curry mais uma vez foi um destaque no jogo E o momento mais lendário da série foi quando ele pediu o anel de campeão pra torcida do Celtics E ainda no terceiro quarto Os Celtics ainda tentaram voltar ao jogo Mas Curry foi super clutch no último quarto Sem contar com a bola de três pra selar o jogo Junto com a sua lendária com a emoção O Knight Knight Mas tá no chão O que parecia impossível O que ninguém acreditava que fosse acontecer O fato de apenas 12% de chance de acontecer aconteceu O Golden State Warriors se sagrava campeão da NBA Em pleno TG Garden Após vencer o Boston Celtics por 4x2 Esse título sem dúvidas foi o título mais importante da história do Golden State Warriors Por conta de todas as narrativas Pra todos a dinastia já tinha acabado E não podemos esquecer que esse título quebrou o fim da narrativa De que Stephen Curry não poderia carregar um time ao título Ele não só carregou Como teve atuações lentares nos playoffs de 2022 E finalmente conseguiu seu tão sonhado finals MVP E eu vou repetir o que eu falei, né? Caso você tenha pulado isso lá no começo do vídeo Eu acho que esse título dele, de fato Porque por tudo, mano Ele tem um pacote, tá ligado? Ele tem um pacote, assim, que Pô, ele foi um dos jogadores mais influentes Na história da NBA Assim, influente que eu digo Mudança de jogo, tá ligado? São poucos jogadores da história da NBA Que podem Óbvio que não só ele, o time dele Mas como ele era a ponta ali do time Que podem dizer que influenciou uma geração Como esse cara influenciou, tá ligado? E eu acho que isso tudo faz sentido Quando você coloca em perspectiva Como você pode medir o tamanho de um jogador Eu acho que isso é importante Pro Stephen Curry, tá ligado? Então, assim É claro que eu fico chateado É claro que eu faço piada aqui É claro que, pô, eu sou um personagem Eu sou Porque foi o meu time que perdeu Mas eu entendo o tamanho que isso Proporcionou pra história da NBA E pra história do Stephen Curry Como, na minha opinião, mais uma vez Top 10 all time Pela mudança do jogo Dentro e fora de quadra Que ele e essa dinastia do Golden State Que finalmente tá acabando Graças a Deus Vai tomar no cu, Fluminense Ai, finalmente Mas, tirando isso Foi bom pra caralho mesmo Esse título do Stephen Curry E eu tô falando aqui como Jplay CNPJ, né? Não CPF Tá aí Valeu Baita vídeo Baita vídeo Baita vídeo Baita vídeo Baita vídeo Baita vídeo